da arena, Vila Sarra meu amigo, mais um grande jogão, o clico de jogão, tá só começando o campeão da arena carnaval, contra final, o juizó pita pela primeira vez para os amigos do Morpê, e o clico da avenida, já chegou e apresentando amigo deigão, o camisão 5, pois não meu amigo de igual, mais um grande jogão, aí o clico da avenida, que foi o clico campeão da arena, Vila Sarra meu amigo, tá de volta aqui na arena carnaval, pois não meu de igual, eu vou, eu vou aí pra 50, a gente vai ver, né, aí, desde aqui, tem o Banco, já acabou e tá bom, é do irmão. Pois é, pois é, está aí, né, é o Meymus tá bonita, né, de batalha, é Meymus do Morpê, né, 0 a 0 nesse momento, e ele sempre tem o Caminho, tá sim, né, pelo, pelo Caminhos do Morpê, e já pelo, da Berger, tem o Caminhos, mas é, é, o São de Aby aí, pega a bola, viu irmão, e já O time da bala, o time da bala, o time da bala, o time da bala, ele empurrou bola, ali sempre tá ali usando o golpe de zaga, tá aí vindo do amigo do Bofinha, o de mão, pra frio já o catarigo, já o demão, já passou ali o garoto ali, pedindo a bola, não, 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 chega ali o contexto, ó, o tempo, já empurrou bola, vai tocando bola aí o time bonito da avenida, mesmo, o intervalo, é de mão aí, vai estudar o jogo aí, agora deixou ali o nome do garoto, aí o nome do garoto vai, já já chega a instalação de ter o nome dos garotos, né, mesmo? Pois não, meu delval, o do animal do carota era, caçando a abrir aqui, aí é melhor, tá aí, ele me desculpa! E a bola! Rolando a gente tem acompanhando o meu delval, zero a zero, pra um bisschen da avenida, o time do Bofinha, o time do Valores, a saca bola! Eles estão divulgando o meu do Bofinha, o do Alba? O nome do Bofinha, o Alba? O nome do meu do Bofinha, o Alba? É o Narciso! É, o Narciso vem aí, tá com bola, é igual? E o outro aqui, o Alba, tem o Sal, que é o meu da equipe, o Unido da Avenida, a tacá bola, João Leomão, João Leomão novamente, vamos trocando bola ali, a trupa de saga do time dos amigos do Mofine, e já fica com a bola, já fica com a bola, João Leomão novamente, 0 a 0, o jogo é que está começando, a caminho do Mofine, e o que não está perdido da cidade de batalha com o Igor Levaldo, olha a pancada aí, João Levaldo, foi pra longe, por céu azul, né, meu irmão? Muito bem, mas subiu, subiu demais, isolou, gerou um pouquinho ali na dose, até aqui um jogador ele, o que é, jogos, né, jogando pelo Zambí, Ryo, só tem um fim, dinheiro! o 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